Olá, galera, tudo bem? Sou eu mesmo, Caio Alex. Estou passando aqui para te lembrar que hoje tem SBT Rio 2ª edição. O jornal vai começar a partir de 7h37 da noite. É isso mesmo, com as principais notícias do Estado. Tudo isso e muito mais aqui na tela do SBT. A gente vai falar de trânsito, vamos falar também da previsão do tempo e muito mais. Quer ficar bem informado? Não só o município do Rio de Janeiro, como também os outros municípios do Estado? Então você já sabe, encontro marcado comigo a partir de 7h37 da noite de hoje, na tela do seu SBT Rio 2ª edição.